Oi gente, tudo bem meus amores? Tô de volta e no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês preferidos progressivas do One. Sim gente, eu trouxe top, melhores progressivas que eu testei durante esse ano de 2020, as que me deram os melhores resultados, que ficou liso, 100% brilhoso, hidratado, nutrido, que deu aquele resultado de progressiva profissional que a gente gosta mesmo, tá? Então aqui eu já separei as melhores e eu vou mostrar todas pra vocês agora, tá bom? Então se vocês quiserem conferir, é só continuar assistindo o vídeo. Bom amores, antes de começar, já quero te convidar a você se inscrever no canal. Caso você ainda não seja inscrita, se inscreva, venha fazer parte da nossa família. Clique em inscrever-se aqui embaixo, no nomezinho que tá escrito em vermelho. E já clica no sininho do lado, que daí o YouTube vai te notificar sempre que rolar vídeo novo por aqui, tá bom? Então vamos lá, são cinco progressivas, tá? A última que eu utilizei foi essa daqui, da linha Gold, a Gloss, tá? O nome da progressiva é Gloss, da Rioli. Então, essa progressiva, ela tem dois passos, ela é bem prática, ela é orgânica, sem formal, compatível com todas as químicas, com ENE, com guanidina, com amônia. Só que, ENE, guanidina e amônia, você tem que fazer um teste de mexe antes de utilizar, e é indicado também você ficar no mínimo um mês sem utilizar essas químicas, antes de utilizar a progressiva que você for fazer. Então, essa daqui, eu gostei muito, ela vem com um shampoo de limpeza profunda. Então, ele é aquele shampoo que vai limpar profundamente o cabelo, mas não vai deixar, não vai abrir demais a cutícula pra deixar ele rígido, não vai deixar ele gritando, ele vai só limpar sem agredir. Por isso que eu acho legal o shampoo de limpeza profunda. E não o shampoo anti-resíduo, porque o anti-resíduo eu acho que ele agride muito, ele resseca muito o fio, né? Então, ele é o shampoo e aqui nós temos o passo dois, que é o realinhamento, tá? Como já falei, tem óleo de argam, aminoácidos. Aminoácidos são componentes reconstrutores que dão brilho e um tratamento bem potente pro cabelo, e policatenos, tá? Então, gente, essa progressiva aqui, ela tem o tempo de ação de 40 minutos, e a forma de utilizar ela é depois de lavar com shampoo, enxaguar bem, secar o cabelo e aplicar a progressiva e deixar 40 minutos. Depois enxágua e escova e prancha, né? Bom, quando eu utilizei ela, meu cabelo tava super volumoso, a raiz bem inchada, tava bem seco, né? E precisando do alisamento e de um tratamento bem potente. Então, eu utilizei ela e eu gostei muito, o resultado foi muito eficaz e não deixou a desejar em nada. Então, entrou pros meus favoritos de progressiva, com certeza, porque super vale a pena. Eu vou deixar os links dessas progressivas aqui embaixo, no box de informações, caso alguém queira adquirir. A outra progressiva, gente, é essa daqui, é a On Step da Rubelita. Essa daqui também já tá bem famosinha na internet, todo mundo já ouviu falar. Eu amei muito essa progressiva, eu conheci a Rubelita há pouco tempo, e ela tem me surpreendido bastante com vários produtos de excelente qualidade. Essa progressiva, ela tem um tratamento que se chama ATH, que alinha, alisa e trata o seu cabelo. Então, é bem potente. E ela, gente, diz que é um realinhamento capilar, tem colágeno, ácido lático, óleo de abacate, e diminui o frizz, o volume. E é essa daqui. Gente, essa On Step é simplesmente maravilhosa. Se vocês quiserem adquirir qualquer produto da Rubelita, essa progressiva ou qualquer outro produto, você pode estar utilizando o nosso cupom ANDREIAMONTEIRO10. Eu vou deixar aqui embaixo, no box de informações, tanto o nosso cupom, quanto o site da Rubelita, pra vocês irem lá conferir os produtos, tá? Então, essa progressiva aqui, ela me surpreendeu muito. Ela é sem formol, ela é orgânica também, compatível com todas as químicas, até com o ENE. Ela não tem cheiro forte, ela é branquinha, ela é uma máscara mesmo, um cremezinho tipo máscara, mais grossinho, mais fácil de aplicar, não estraga na hora da aplicação. Ela é passo único, então é prática também. A forma de utilizar ela é bem fácil, lava com shampoo de limpeza profunda, seca 80%, aí você aplica a progressiva no cabelo, tá? E deixa agir de 50 a 60 minutos. Depois disso, você vai enxaguar, é bem enxaguado, escovar e pranchar. E aí, pronto, o seu cabelo vai ficar maravilhoso. Essa progressiva, com certeza, é a minha favorita, eu amei muito. Ela deu um realinhamento, esse óleo de abacate e o colágeno que ela tem, eu sinto que eles tratam o cabelo assim, daquele jeito que a gente precisa mesmo. Deixa super liso e super bonito, bem alinhado. Eu sinto que não só alisa, mas também deixa o cabelo, um brilho bonito, um liso bonito. É um cabelo bem alinhado, é a palavra mesmo, tá? Depois dessas, tivemos o lifting capilar. Gente, o lifting capilar é esse produto aqui. Ele é da EFAC Cosméticos, eu não sei se vocês já conhecem, mas eu já trouxe resenha dele aqui. E ele é bem interessante, ó, ele tem uma corzinha azulada, bem consistente. Inclusive, é um produto que é indicado, é bem cheiroso. Tem um cheiro super gostoso de máscara mesmo, tem 500ml. É um produto que é indicado pra loiras, porque ele tem o pigmentozinho azulado. Então, pra loiras, ele matiza o amarelo ovo do cabelo. E pro cabelo que é colorido, ele mantém a coloração desse fio sem desbotar, tá? Então, ele não desbotou meu cabelo. E esse lifting capilar é um botox, ele é igual um botox capilar. Ele vai alisar como se fosse uma progressiva. E eu gostei muito, porque realmente o resultado desse botox aqui, gente, foi de progressiva mesmo, progressiva pura. Ele durou o mesmo tanto, três meses, o meu cabelo ainda, quando eu hidratava bem a raiz e tudo, ficava super bonito, não tava precisando alisar. Então, eu senti que ele alisou, alinhou o fio, dá um tratamento no liso também, deixa um liso bem bonito e bem tratado. Depois dele, eu testei a Select Lisse. A Select Lisse, eu vou deixar ela aí na tela pra vocês. Ela é uma progressiva muito maravilhosa, que, gente, ela me surpreendeu de várias formas. Ela deixa o cabelo, ela é orgânica, ela é sem formal, compatível com todas as químicas, compatível com ENE, com amônia, com guanidina. Só que você precisa ficar um mês de pausa antes de utilizar essas químicas e fazer um teste de mecha antes, né? Como a gente já sabe. Mas é maravilhosa. A Select Lisse, eu super recomendo pra vocês. Ela é super potente. Ela alinha o cabelo, deixa lisinho, não quebra, não fica frágil, não tem fumaça tóxica. Nenhuma das progressivas que eu falei aqui, nenhum dos produtos, tem fumaça tóxica, não arde no couro cabeludo, é compatível com todas as químicas, é compatível com ENE, com guanidina também. Então, fica a diquinha aí pra vocês, amores. Pode usar e abusar. A Select Lisse tá super mega aprovada. A minha acabou, eu tenho que estar comprando outra, porque a minha acabou e eu não comprei ainda. Mas eu super recomendo pra vocês. Inclusive, tem resenha dela no canal. E de todas essas progressivas aqui também que eu tô falando. Não menos importante, nós temos a progressiva queratina. Diferente de todas as outras progressivas ali que eu mostrei pra vocês, essa daqui é uma progressiva de queratina, da Rovelle Profissional. Essa daqui também é um litro, achei super bacana, que veio com um pamper. Essa daqui, diferente das outras progressivas, Essa daqui, ela tem formol, só que uma quantidade é liberada pela Anvisa, tá? É bem pouquinho a quantidade de formol. Ela reconstrói a fibra capilar, hidrata profundamente. Então, esse, como eu tava falando, ele é o shampoo, tá? O passo 1. Ele é um shampoo de limpeza profunda. Então, ele limpa sem agredir, sem ressecar demais, sem deixar o fio gritando. Ele limpa o cabelo e deixa bem, bem macio, já tratando desde a lavagem mesmo. E aí, aqui nós temos o passo 2, que é o tratamento queratim. Que é o que dá o realinhamento na fibra capilar. Essa daqui, meninas, protege, restaura, devolve a flexibilidade e proporciona a reconstrução do cabelo. Ela tem proteína do trigo e a queratina hidrolisada. Gente, muito maravilhosa essa progressiva. Eu amei demais também. Eu não sou de usar progressiva com formol, vocês sabem disso. Mas, essa daqui eu utilizei e eu gostei e eu uso também. Então, eu guardo ela, eu tô sempre utilizando às vezes. Super recomendo pra vocês. Pra quem gosta de progressiva com formol, essa daqui eu indico. Porque ela tem pouquinho formol, ela não arde. Ela é bem prática na hora da aplicação. A aplicação dela também é bem fácil. Como eu falei, ela tem formol. Então, essa daqui é a única que não é orgânica. Todas as outras são orgânicas, tá? Então, essa daqui, ó. Você lava duas vezes com o shampoo de limpeza profunda, que é esse shampoo aqui. Depois você seca 80% da umidade do cabelo, tá? Aí você vem aplicando esse daqui, o passo 2, o queratim. E você vai deixar agir de 5 a 10 minutinhos. Olha como ela é potente, como ela alisa rápido e como é bem mais prática do que as outras. Essa é de 5 a 10 minutinhos. Depois da pausa, você vai retirar o produto por completo e finalizar, escovando e pranchando. Gente, essa progressiva alisa qualquer tipo de cabelo. É importante falar que todas essas progressivas aqui que eu falei aqui, elas alisam qualquer tipo de cabelo também, viu meninas? Não se esqueçam disso, é importante falar. Então, antes que eu me esqueça, vamos falar da lançamento, a Burix On da Prohal. Essa progressiva, eu fiz teste aqui, ó. Teste de mecha na minha franja. Eu tô com franja, tá, gente? Ó, tá bem lisinha. Ela nem tá finalizada, mas vocês estão vendo que ela tá bem lisinha aqui. Eu fiz o teste de mecha hoje com a Burix On, porque a Burix On é a próxima progressiva que eu vou estar usando, gravando pra vocês também, passo a passo. E eu já tô super ansiosa pra testar ela. Gente, eu testei ela hoje. Ela tem essa corzinha assim, uma corzinha meio creme. Ela é bem mais líquidazinha também. Parece um pouco com a Select One, que também é líquida, também é da Prohal. Então, essa daqui, a Burix On, ela promete ser uma máscara de tratamento, realinhamento capilar, tá? Promete reconstrução, hidratação e brilho intenso. Ela tem o sistema de Lumine System, tem o óleo de Buriti, biotina e o ácido tânino. O ácido tânino é o que vai alisar. E ela não tem formal e é orgânica, tá? Gente, ela é muito maravilhosa. Eu senti que ela alisa 100%, ela não resseca o fio, ela não arde o couro cabeludo, não arde a mão, não escama a mão. Usei sem máscara. Ela é simplesmente perfeitinha, perfeitinha. Essa daqui é a Burix On da Prohal, que faz uma restauração molecular, tá? Eu vou deixar o link delas aqui embaixo pra vocês. Então, é a próxima, queridinha, que eu vou usar. Já tô coçando pra usar, gente. Parece criança quando ganha presente de Natal. Então, vamos falar da última, mas não menos importante, que continuou no ranking de preferidas, melhores progressivas, com certeza. Eu tô falando de quem? Eu tô falando, claro, da Prohal, Select One. Gente, que sistema de alisamento potente e profissional, né? A Prohal tem aí. Tanto é que eles acabaram lançando outro produto maravilhoso. Em breve, resenha dessa. Em breve, também, vou estar fazendo aí uma comparação com as duas, com certeza. Vamos falar dessa aqui. Essa aqui, ela faz uma cristalização térmica. Essa daqui, ela faz uma restauração molecular. Então, tratamentos diferentes também, né? Essa aqui também tem colágeno e proteína. Ela também promete hidratar, nutrir e o brilho intenso. Tem colágeno hidrolisado, ácido lático, óleo de coco e o Lumine System também, tá? E o ácido dela é o ácido lático. Então, o ácido lático que vai fazer o alisamento. É orgânico e sem formol também, tá? Ela é passo único, assim como a Burix One. As duas são passo único. Então, quando você for utilizar alguma das duas, você usa um shampoo de limpeza profunda antes. Não importa de qual marca que seja. E a aplicação dela também é bem prática. Não sei se eu falei a aplicação da Burix One, mas já já eu falo. A aplicação da Select One, gente, é assim, ó. Você vai lavar o cabelo com shampoo. Depois, vai aplicar o produto no cabelo. Deixa de uma hora e meia. Após o tempo de pausa, retirar 90%. Enxaguar com água corrente. E secar e finalizar, né? Escovar e pranchar. Muito maravilhosa. Tem resenha dela no canal. Há anos que eu uso essa progressiva. Sou fã e sempre reponho. Vocês sempre veem que eu tenho ela aqui em casa. Porque é aquele produto que eu sempre reponho. Que é muito bom pro cabelo. Essa daqui, a Burix One, o passo a passo dela. Vamos ver como que é. É o mesmo passo a passo da Select One, tá? Então, é isso, meus amores. Essas foram as progressivas. Minhas progressivas preferidas do ano. Esse é o meu top preferido. Com certeza, eu amei todas. Quero agradecer todos os parceiros aí do canal. Quero agradecer a você por ter estado comigo durante esse ano. Não esquece de se inscrever no canal. De deixar um joinha no vídeo, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo grande. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.